Onda de calor, não é como aquela? Não, mas prepara, porque as temperaturas vão subir bem, né, Stephanie Toso? Bom dia, Esté! Bom dia, Sheila! Bom dia para o Megali e para todos! E já começa a subir a temperatura hoje, apesar da onda de calor ser amanhã aqui pelo Brasil. A gente segue de olho nessa massa de ar seco que está se expandindo aqui por São Paulo. O dia já começou bem ensolarado, bem bonito, a nossa temperatura aqui na capital já está subindo. Então agora temos em média 19, 20 graus na capital, só que a temperatura já pode bater 31. Para hoje não tem chuva em nenhuma área aqui do estado de São Paulo, interior com temperaturas que já podem chegar a 35. E aí vale uma atenção porque a umidade do ar vai começar a diminuir cada vez mais. Então para hoje já tem aquele indicativo de atenção para a umidade ficando abaixo de 30%, principalmente para a região de São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente. Aqui para a capital tem aquele desconforto no meio da tarde, mas ainda não tem umidade baixa não, vai começar a piorar a partir dessa quinta-feira. Então tem muita atenção porque essa onda de calor vai se intensificar ao longo do fim de semana. E aí poderemos ter temperaturas aqui para a capital batendo 34, 35 graus para os próximos dias, interior com calorão de 39. Óbvio.